Cara, e o Takamayana? Faz tempo que eu não vejo o Takamayana. Lembrei dele agora fazendo o Sitsun. Eu acho que o Igoy se esperou desse cara, tá? Pra poder fazer o Igoy. É gol! É gol! É Igoy! Esse nome é assustador, mano. É igual, é igual. Aqui, você quer? Vê se não é. O cara pensa nisso, mano. Vê se não parece. Caiu, levanta. Gratidão, Habit, Bi. Perna que eu não te quero. Vamos ver. Esse cara é total a arma de Chakoff, mano. Watch. Pala, meu chapinha. Bom, se ninguém levar sujo, já não vai ficar. Como eu sempre digo, sou eu que sempre estou errado. Não, não, não. O cara é muito foda, mano. Para ir ao mesmo tempo, é o inimigo. Eu entendo a dele, mano. E chegando lá? A dele é a verdade. E vendo aqueles que estão mais próximos? Meio malho. Do caixão? Ele puxou a camisa do Brasil. Do Botafogo. E do Vasco da Gama. Você logo vê. Você logo sabe a continuidade do caminho. Assim que vai ser afinado. Este aqui é o meu bom amigo. Bobola, o cão bom de bola. Joga muito. Bobola, Flamenguinho. Mentira, Bobola. Me esperem aqui, que eu vou. Já, já. Ó o gás doidão. Este é o tema da nossa live de hoje. Recolha os destroços. Do fim da guerra. Cara, não sei o que é dele, mano. Fiquei pensando. Não sei se ele é louco, mas eu não sei se ele é um gênio da comédia. Podem partir. Ele é totalmente indecifível. Com insônia, meu chapinha. Eu acho que ele é um gênio. Um gênio ele é, mas eu não sei se é gênio proposital ou acidental. É uma discussão, né? Esse é o palhaço? Que coisa desviada. Caralho, sabe que é ele, mano? Pô, na moral. Fica tipo assim, até quem vê o palhaço não consegue olhar ele por muito tempo, né? Porque ele é esperto, ele sai correndo, tá? Sim. Então ninguém tem muita certeza de como que é o palhaço, assim. Você vê ele de relance, assim, tá? Então pode ser que esse cara seja palhaço, né? Vira, na moral, a gente acabou de descobrir uma parada aqui. Acho que a cura gay acabou de se encontrar, né? Inovador, né? Falta só a cura hétero agora. Opa! Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Distop é patrocinado pelo Opera GX. Simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord. Irmão, tudo. Não perdendo uma notificação. Customização fodida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho, tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX, 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Peel, Norm e vira um Sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. E Léo... Caralho, irmão. Tinha que ter cura dos dois, né? Sim. Aí todo mundo já vai... Tipo, vai que o cara... Sei lá, mano. Vai que o cara quer, tá? Sim, ele consegue, né? Acho que é isso. A vida é essa. Cura é hétero e eu cura gay. Cura dos dólatras. Boa noite. Eles nem tem que curar não, né? Biz e Breno. Metalinguagem, TH. Murilo Friend, explica. Man, você... Pô, irmão, quer me ensinar o que eu lutar com a manhã, né? O cara aí também, né? Perdão de banana. Quer ensinar papai, mano? Não é isso? Quer ensinar a porra, né? E esse cara aqui, ó. Tá lá no cu. Que ar, hein? O cara tem um pau que fala, mano. Como pode isso? Nem que Deus deixei isso aí, mano. Cara, Deus deixou um cara com 18 anos no corpo de bebê, né? O Raju Bula. Um pau que fala, acho que não é nada, né? E bilionário, né? É, bilionário, né? De onde que Deus tirou que esse cara tinha que ser bilionário? Tipo, não precisa. Esse cara não precisa ser bilionário. Mas aí Deus fala, vai. Pode ser, tá? Será que tem um vídeo sobre o Budismo, mano? Shoshin, mente... Caralho! Eita! Eu falei, cara, que esse cara era o guru do Igor, é? Shoshin, mente iniciante. Meia hora? Ele curte um Buda também? Não, ele que ensinou o Igor a ser Budista, particularmente. Minha meditação de hoje foi, por que o ratinho voluntarioso, budista, não nasce aqui no Brasil? E quando nasce, logo é assassinado. Caralho! Cara, isso aqui... Caralho! Caralho! Como diria, igual três caras. Caralho! Como diria, igual aí Buda, amado? Boa noite, meus amigos, sou eu, o Will. Gostaria de compartilhar minha meditação com os senhores, né? E em que eu meditei hoje, né? Uma boa, né? Telecionária dele, né? Puta vibe, né? Uma vibe meio frog... Frogdismo, né? Frogismo, budismo frog. Frogismo, né? Vamos morar. É o budismo da vertente frog, né? Sim. Selby Tiana. Os senhores, nós meditamos sobre alguns princípios das artes marciais, né? O último que meditamos foi o Muxim, que significa a mente vazia. Fiquei fechou a voz pra falar isso, né? Muxim! Qual é o critério dele pra ficar fazendo seus votos? Qual o critério dele? É, tipo, eles não parece que... Não sei, ele não fala na punchline, ele só fala na outra mídia. Então, acho que é natural, mano. Acho que é uma coisa... Bira. Natural, né? Anos de budismo. Anos de frogismo pra tu pegar, capturar. De medo, livre de desejos, né? Hoje, eu estudei xoxim. Só eu procurei fazer da minha forma. Mente principal. Caralho, mano. Cara, tá criando tese própria já, aí que se foda. Porra, parabéns. Buda que se cuide, hein? Buda é igual é que se cuide. Cidarta que se cuide, mano. Tá chegando, Rulu, velho. Já chegou, irmão. Próximo. Chegou pra ficar. Semana, essas semanas, eu usarei um novo padrão de raciocínio e treinos. Por isso que a semana toda, eu passei eliminando certas coisas. E o que é esse xoxim? Xoxim significa, ao meu ponto de vista, confesso que eu quis procurar na internet, mas a internet está um pouco fraca, então eu não consegui abrir nenhum arquivo. Que foda, mano. Cara. Eu quis pesquisar, mas a internet está uma merda, eu deduzi. Que foda, mano. Nem sou fragismo, mano. Cara, eu gostei demais. Fragismo tem pesquisa, tem dedução, só tem. Sim, cara. Eu pesquisei, não achei. Eu crio, então. É literalmente isso. Eu quis pesquisar, mas a internet estava ruim. Estava fraca. Eu acho que, caralho. Não estava tendo conexão, não estava batendo a vibe. A energia não estava batendo. Mas só de olhar... Mente principiante. Só de olhar. Cara... Ele vai acertar tudo, com certeza. Ele não precisa ler nada. É verdade? Basta eu pegar esse tema, mente principiante, trazer para o meu mundo que eu vivi no Japão e viajar. Toma. Cara, a ideia do livro é você... Toda a próxima vez que você achar um tema que você não conhece, você usa essa técnica ainda. Usa a técnica. Lega para o seu mundo e viaja, mano. Porque é isso. Quando você lê um livro... Vamos lá agora, eu sou sério. O que o autor faz com o livro é isso. Ele te coloca no estado do anírico e te guia porque ele quer te contar. E o Takamayana, ele conseguiu desenvolver uma técnica que ele não precisa mais desse guia. Ele consegue, através dos símbolos, das palavras, entrar nesse estado. Com a experiência dele. Ele pegou os dois. A experiência do sol, com as palavras, ele consegue entrar na mente do autor. Nenhum que explica essa porra. Difícil, fácil. É, no Japão, os japoneses são muito fechados. Ele é o lobo do lobo. Ele não vai ficar do teu lado, toda hora, apontando as coisas, não. Se ele não sentir confiança em você, ele simplesmente vai deixar lá. Ele não é o dono da empresa, né? Ele vai te deixar lá fazendo alguma coisa. Então, o primeiro princípio de Shoshin é a prontidão de espírito. No Japão, não se anda com as pernas abertas. Não se senta com as pernas abertas. No Japão, não tem vez para quem anda para quem abre as pernas. O que isso quer dizer, Bira? Eu não sei, mas o que quer dizer que o japonês, ele é reservado. Eu não sei, pode ser outra coisa. Reservado ou não dá o rabo, tem essa. Pernas abertas, nada disso. Tem muito palhaço no Japão, né? Sim. É algo até que deselegante. Mas para trabalhar, quanto mais abertas for suas pernas, melhor. Quem trabalha na noite é, né? Não está errado. Então, esse princípio de Shoshin diz o quê? Nunca espere que eu vá mandar você fazer alguma coisa. Vasculhe dentro do seu coração o que você precisa. Estou falando, ele é gênio, Bira. Ele é gênio. Ele conseguiu desistir o livro inteiro, baseado nisso, numa frase. E quais são as primeiras coisas de uma mente principiante que nós precisamos? Cara, ele está assustadoramente preciso. Esse que é o pior. Vamos iniciar. Vamos ser um discípulo. Vamos ser um aluno. O que precisamos? Prontidão de espírito. Vigor. Sorriso. Olhos ativos. Prestando atenção. Está sempre... No Japão, as crianças já nascem assim por natureza. Caralho. O médico é o palhaço no Japão. O genético é Shoshin. O mestre que faz a cesárea lá já aparece. Daquele que está fornecendo a energia, o alimento, a sabedoria, o entendimento. Ela fica meia hora com teses fodas. Não, deixa o cara. A faca. E assim é um fio. Aí, vamos supor que nós usamos essa lâmina. Parou de sair áudio? O que? Ah, que você pausou. Pausei. Caralho, é muita verdade. Eu não estou conseguindo anotar tudo. Estou ficando meio confuso. Muito bom. O fio terra, anota. Anota tudo aí. Anota aí, rapaziada. Acho que dá para ver três minutos por dia, né? Para a gente poder absorver tudo. Até desbancar o budismo iguaiano e entrar como frogiano. Tem que estudar o egoísmo. Sim. Sabe, tem um fator do egoísmo que eu acho que pouco aumenta. Que ele comeu os concorrentes do Iguetri. Tipo assim, até... 2020, 2021, ainda tinha influenciadores alternativos ao Iguetri. Tinha as outras opções. Agora você tem o Iguetri, mano. Acabou a concorrência dos influenciadores patrícios. Pior que é bem isso, Iguetri comeu... Ele monopolizou o patricianismo.